Olá, o programa Justiça do Trabalho de hoje tem como tema a vacinação contra a Covid-19 e as relações de trabalho. Desde o início do ano, o Brasil aplicou quase 4 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 na população. Em dezembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Estado pode determinar aos cidadãos que se submetam compulsoriamente à vacinação contra a Covid-19 prevista na Lei nº 13.979. E para falar mais sobre esse assunto estão com a gente aqui no estúdio o desembargador do TRT Ceará, Francisco José Gomes da Silva, e o juiz do trabalho, Carlos Rebonato. Ambos são gestores regionais do programa Trabalho Seguro. Sejam bem-vindos. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. A pandemia da Covid-19 está há um ano massacrando as economias e os sistemas de saúde de muitos países. As vacinas, criadas em tempo recorde, são a luz no fim do túnel para a volta da vida normal. Mas enquanto uns furam à fila e se imunizam antes dos grupos prioritários, como profissionais de saúde, indígenas e idosos, outros preferem acreditar em teorias sem base científica e não tomam a vacina. Só que essa atitude não prejudica apenas o indivíduo e coloca em risco também a saúde pública. Tanto que o STF aprovou em plenária que os estados podem tornar a imunização compulsória. Em caso de recusa em tomar a vacina, o cidadão pode receber medidas restritivas, como multas, impedimento de circulação por determinados ambientes e matrículas em escolas, por exemplo. O estado, no entanto, não pode vacinar ninguém à força. Com base nessa lei, o Ministério Público do Trabalho criou um guia técnico para orientar os empregadores sobre como proceder caso o trabalhador recuse a vacina. O guia técnico começa explicando a questão da compulsoriedade da vacina, porque foi muito debatido, inclusive foi objeto de ações diretas de inconstitucionalidade no STF, também de um agravo em recurso extraordinário. E o STF firmou a tese de que a vacina é compulsória, a vacinação tem que ser compulsória. Então, a primeira questão importante sobre o tema que o guia traz é que a decisão, que foi muito divulgada, ela traz uma diferenciação entre o que é compulsório e o que é forçado. Não há um sentido de forçar fisicamente que o trabalhador ou que qualquer pessoa seja vacinada. O que pode haver, segundo a decisão, são medidas indiretas, como, por exemplo, proibir frequentar determinados locais, de praticar determinadas atividades, tudo decorrente da lei, com previsão legal. E até menciono também a questão do agravo, que também foi decidido pelo STF, que traz a questão das convicções filosóficas, religiosas, se isso pode ser oposto por um trabalhador, por qualquer pessoa, para não se submeter à vacina e também ouvir negativa pelo STF dessa possibilidade. No final das contas, o que temos posto é que o trabalhador pode, por exemplo, alegar um Estado, por exemplo, a trabalhadora que está grávida e as grávidas não podem tomar a vacina. Então, ela pode alegar essa condição, comprovar e não vai ter nenhuma repercussão negativa para ela. Da mesma forma, alguém que tem uma alergia a determinada vacina e comprove isso do ponto de vista médico. Então, essas oposições, por alguma condição física, são possíveis e devem ser respeitadas pelos empregadores, mas não outros tipos de resistências infundadas. Nesse caso, foi realmente determinado que, pelo bem coletivo, considerando que o coletivo se sobrepõe ao individual, o trabalhador não pode manifestar uma resistência infundada à vacina. Com a demanda mundial pela vacina sendo muito superior à oferta de doses pelos laboratórios, o ritmo de vacinação no Brasil e no Ceará segue em lentos. Por isso, até que a nossa sociedade atinja a sonhada imunidade de rebanho, as empresas precisam reforçar a manutenção das medidas de prevenção à disseminação do coronavírus. Esse laboratório de análises clínicas, por exemplo, já conta com 120 profissionais vacinados. Dos 200 no total, 30 tiveram covid. Felizmente, nenhum com sintomas graves. Entramos em contato com a Secretaria de Saúde, Itabri, por ser grupo prioritário, para as pessoas que estão em contato realmente com os pacientes, ou seja, a área da saúde. Fizemos a primeira dose, Itabri, já da vacina. E nós estamos agora fazendo a programação para este final de semana, para que seja aplicada a segunda dose. Se antes da decisão do Supremo, o laboratório não observou nenhuma recusa da vacina. Caso aconteça, a direção aposta no diálogo. De antemão, eu te afirmo que nós, graças a Deus, não tivemos nenhum caso dentro do laboratório Polito Monte. E caso isso aconteça nessa segunda dose da vacina, nós iremos solicitar para que o funcionário faça uma declaração de próprio punho, tá? Elencando esses motivos. Sabe que hoje a prevenção através da vacina é o melhor caminho. Então, nós vamos, caso ocorra, vamos conversar, vamos elencar os pontos para que isso seja solucionado da melhor forma possível. Doutor Franzé, de acordo com essa decisão aí do STF, como é que fica a situação dos trabalhadores? Eles vão ser obrigados a tomar vacina? O Supremo decidiu que é dever dos trabalhadores tomar a vacina. E é obrigação do empregador exigir compulsoriamente que os trabalhadores tomem a vacina. Obviamente que respeitado os casos excepcionais, os casos em que o empregado, por algum motivo de ordem médica ou por algum motivo de doença pré-existente, não possa submeter a essa vacina. O Estado tem mecanismos para cobrar das pessoas, via legislação, que elas frequentem locais, frequentem trabalho, tenham acesso a algum concurso público, tenham acesso a passaportes, tenham acesso a algumas profissões exclusivas, desde que comprovada a vacina. O que o Estado não vai fazer, certamente, é obrigar, é pegar a pessoa, recolher ela e aplicar essa vacina à força. E no caso das pessoas que não quiserem tomar vacina porque não podem, por decisão médica, tem que ter essa comprovação, é isso? Existem duas ou três exceções. Uma, a questão de alergia, ou da condição da pessoa, que é o caso das mulheres grávidas, alguns casos assim. Algumas doenças, mas todas têm que ser comprovadas através de laudos médicos. E se a pessoa não tiver nenhuma, se enquadrando em nenhum desses casos, e se negar a tomar vacina, ela pode ser penalizada? A Constituição Federal, no artigo 7 de 2022, garante ao trabalhador um ambiente de trabalho saudável e seguro. E garante ao trabalhador que seja dado a ele o direito de não contrair nenhum tipo de doença ou de uma mazela. E se o empregado não quiser se vacinar, nós temos que separar dois grupos. O grupo que não quer se vacinar por questões filosóficas, políticas ou por entendimento pessoal, que é um grupo. E o grupo que não quer se vacinar por questão de ordem médica, ou questão etária, ou porque já tem alguma doença pré-existente. Algumas pessoas que estão em uma faixa acima de 80 anos têm algum tipo de vacina que não são recomendáveis para essas pessoas. As mulheres graves que têm gravidez de riscos, quando não é recomendado que tome a vacina, o médico dá um laudo e aí ele pode se recusar a tomar vacina. Qual a consequência disso? Porque cabe ao empregador proteger os seus empregados. Se um trabalhador, por motivo justificado, não puder tomar vacina, cabe ao empregador colocar esse empregado para trabalhar em casa, no home office, ou em último caso, dá a ele uma licença. E em último caso, demitido por sem justa causa. Sem justa causa. No outro grupo, aquele grupo das pessoas que são negacionistas, ou que não querem se vacinar por questões filosóficas, religiosas, ou por birra, ou por acreditar em coisas não comprovadas pela ciência. Nesse caso, o empregador deve, de imediato, afastá-lo do trabalho, através de uma punição. Pode ser uma advertência, mas deve afastá-lo do grupo, os demais trabalhadores, para proteger o coletivo e dar o prazo para essa pessoa se vacinar. Se essa pessoa não quiser se vacinar e volta, não retorna. Ele deve, pelo princípio da proporcionalidade e princípio da gradação, dar uma suspensão maior e, por fim, demitir esse empregado por justa causa. Eu estou trabalhando com a ideia de um trabalhador comum. Essa mesma ideia não serve para o trabalhador de saúde. Imaginemos que um médico que coordena uma equipe que trabalha com a doença, trabalha com pessoas infectadas pelo Covid, se recusa a se vacinar. Ele é um médico formado, que tem conhecimento da ciência. Essa pessoa não precisa da gradação. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre a vacinação contra a Covid-19 e as relações de trabalho. Doutor Rebonato, no bloco anterior a gente falou sobre a situação do empregado que se negar a tomar vacina ou, por exemplo, também deixar de usar os equipamentos de proteção. Como é que funciona no caso inverso? Se o empregador deixar de exigir que o empregado tome a vacina ou não forneça os equipamentos de proteção, o que pode acontecer e como o trabalhador pode se resguardar? Isso pode acontecer por dois motivos. Ou o empregador é um negacionista ou simplesmente um relapso mesmo, que não está preocupado com a saúde dos trabalhadores. Em ambos os casos, o trabalhador tem o direito de receber o EPI necessário, álcool em gel, distanciamento social, trabalhar em ambientes salubres, ventilados, de preferência. E em não acontecendo isso, ele coloca em risco a vida do trabalhador. E o trabalhador tem direito, em primeiro lugar, exigir essas condições. E a observação, antes da vacina, depois da vacina, se a vacina tiver algum mecanismo que, através da empresa, o trabalhador possa ser vacinado, ele também pode exigir que a empresa execute essa vacina. Ou, se não, ele pode romper o contrato de trabalho unilateralmente, recebendo seus direitos trabalhistas. E aqui permite uma observação. Com a previsão de que as vacinas serão mais abundantes no segundo semestre, e ainda temos todo esse ano pela frente, é muito importante que os trabalhadores, através de seus sindicatos, já comecem a prever essas condições nos acordos coletivos de trabalho. Como, por exemplo, condições de ingresso na empresa, condições de permanência da empresa, condições de trabalho salubre, e trabalho protegido através de vacinas e EPIs necessários. Isso, provavelmente, daqui para o segundo semestre, será objeto de muita negociação coletiva. Porque é muito mais fácil ao trabalhador estar protegido coletivamente, do que ele individualmente exigir todos esses requisitos. E isso depende do segmento? Seriam para todos os sindicatos que devem ficar em alerta? Sim, isso depende da atuação do sindicato. Essa é uma das nobres funções e importantes funções de sindicato. Sindicato não é só para declarar greve por 1, 2, 3% de reajuste. O sindicato é principalmente para trabalhar essas questões de saúde e segurança do trabalhador. E incitendo a vacina, o empregador vai poder, a partir do momento em que a vacina for fornecida realmente para toda a população, exigir que a pessoa esteja vacinada no momento da contratação? Isso pode ser um pré-requisito? E ele pode perguntar, por exemplo, se a pessoa já teve o Covid? Pode, pode. A contratação de um trabalhador é uma atividade voluntária do empregador, certo? Então ele pode decidir quem ele quer e quem ele não quer trabalhar sem nenhum tipo de represália ou dano moral sobre isso, certo? Isso ele pode. E assim como o empregador também pode fazer constar nos seus regimentos internos, nos estatutos da empresa, em circulares, ou seja, qual for a forma de comunicação do empregador para com os empregadores, o empregador pode colocar nas suas normas de comunicação, nos seus regimentos de empresas, essas obrigatoriedades, tanto do uso do EPI quanto do uso da vacina quando ela for disponibilizada. Com relação a questionar se a pessoa já teve o Covid, doutor Ribonato, você acredita que isso pode gerar algum tipo de constrangimento ou não? Não, não gera constrangimento, como também não gera um atestado de que ele não vai ter mais, porque a ciência está demonstrando nos mais diversos canais de comunicação e revistas científicas, muitas pessoas reinfectadas. O fato de já ter pego o Covid, o Covid não torna as pessoas imunes. Doutor Franzé, e a Covid-19, ela pode ser considerada uma doença ocupacional e em quais circunstâncias? Ela pode ser considerada, sim, uma doença ocupacional quando ela for comprovada que o trabalhador contraiu a doença no ambiente de trabalho, ou seja, se o empregado se preserva, ele se mantém em casa, usa o álcool gel, usa a máscara, não se expõe a nenhuma contrair a doença fora do ambiente de trabalho. E no local em que ele trabalha, algum colega seu, é comprovado que contraiu o Covid, óbvio que se ele comprovar essa nexo de causalidade entre a doença que ele contraiu e o ambiente de trabalho, é, sim, considerada uma doença ocupacional e ao empregador será, pelo princípio, é da responsabilidade objetiva. Prevista no artigo 927 do Parágrafo Único do Código Civil, será o empregador responsabilizado objetivamente pelo acidente ou pela doença contraída pelo empregado. Foi só uma observação e também existe a presunção. Trabalhadores da saúde, trabalhadores que têm contato direto com pessoas infectadas, ou atendentes em geral, motoristas de ambulâncias, aqueles ajudantes de ambulâncias, pessoas que trabalham na área da saúde, já pode ser presumido que a doença veio do trabalho. Em caso de surto dentro de uma empresa, por exemplo, doutor Ribonato, é possível o trabalhador pedir algum tipo de indenização se ele contrair diante de um surto dentro da empresa? Esses assuntos ainda não chegaram na justiça, mas eu acredito que os advogados saberão elaborar teses nesse sentido. É possível, mas a tese tem que ser bem elaborada e está muito bem comprovada. Como entender isso, é obrigação do empregador, com base no princípio da Constituição, com base no artigo 157 da CLT, é obrigação do empregador dar ao empregado um ambiente de trabalho saudável e seguro. É obrigação do empregador. Se esse empregador não dá esse ambiente de trabalho saudável e seguro, ele, empregador, é responsável por toda e qualquer doença ocupacional contraída no ambiente de trabalho. Obviamente, se houver um nexo de causalidade e for provado que o empregado contraiu a doença ou surto no ambiente de trabalho, o empregador será, sim, responsabilizado por aquele fato ocorrido. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre a vacinação contra a Covid-19 e as relações de trabalho. Doutor Rebonato, no caso dos trabalhadores que estão suspensos ou trabalhando em home office, quando for disponibilizada a vacina para todo mundo e eles forem vacinados, o empregador pode obrigar esse trabalhador a voltar imediatamente ao trabalho presencial? Esse afastamento ocorreu em virtude da Covid, porque também existem outros motivos de home office, certo? E o home office também tem as suas regras próprias de prazos, de notificações, de planejamento. O trabalhador sendo vacinado, estando já imunizado, porque existe um período para isso, ele pode exigir a presença física do trabalhador na empresa. Doutor Franziades, pensa por justa causa, no caso do trabalhador ter se recusado a tomar vacina, pode gerar ações trabalhistas por danos morais para os trabalhadores? Poder gerar pode, porque o direito de ação é um direito subjetivo, você pode questionar qualquer coisa, mas dificilmente será revertido a demissão por justa causa, porque se o empregado, naqueles casos, que ele voluntariamente, por vontade própria, não quer se vacinar por ser negacionista, ou por questões filosóficas, ou religiosas, ou por crenças indevidas, sim, o ato é dele e ele responde pelo ato. O empregador pode demiti-lo, só acha que o empregador deve fazer a gradação da pena, a advertência, a suspensão, suspensão por mais dias e demissão por justa causa. Com inserção naqueles casos, os trabalhadores de saúde que trabalham com a doença, com o Covid, que aí sim, de imediato, o empregador pode demitir por justa causa, porque o risco que corre os outros colegas desse trabalhador que não quer se vacinar, e o risco que corre os pacientes em que ele trabalha. Agora a gente está falando isso em relação à vacina, mas isso também funciona com relação aos EPIs, porque se a empresa fornecer, e for obrigatório a utilização de máscaras e outros recursos, e o trabalhador não usar, ele pode também passar por essas... É dever da empresa, obrigação da empresa, entregar os equipamentos de proteção individuais, devidamente registrados nos conselhos competentes, e equipamento com qualidade certificada. E é obrigação da empresa exigir que o trabalhador use. E é obrigação do empregado usar. Se o empregado, recebendo um EPI de qualidade, devido de menos certificado, e por vontade própria não quiser usar o equipamento, tem sim o empregador todo o direito de demitir esse empregado por justa causa. Obviamente respeitada a gradação da pena. Além de fornecer, o empregador é obrigado a fiscalizar. Cabe a ele a fiscalização. E com relação a essa pandemia, muitos trabalhadores tiveram também problemas com a questão da saúde mental. Nesse contexto de pandemia, é obrigação da empresa também ter esse cuidado, ou trabalhar na prevenção com relação à saúde mental dos trabalhadores? Olha, Camila, é dever da empresa zelar pela saúde física e mental do trabalhador. Então, cabe à empresa, através de psicólogos, de médicos, fazer reuniões. Se não poder ser reunião presencial, faz telepresencial. É obrigação da empresa, nos termos do artigo 157 da CLT, dar ao empregado condições de um trabalho saudável e seguro. Como os senhores, como gestores do programa Trabalho e Seguro, recomendam às empresas a atuação e a forma de condução com relação a essas questões da pandemia, com relação à vacinação, com relação a esses cuidados. É importante fazer essas campanhas internas? Então, quais seriam as orientações dos senhores para os empregadores? É muito importante que o trabalhador e os empregadores tenham a consciência desse momento de pandemia e trabalhem junto na sua prevenção, no seu cuidado. E como você falou antes, até mesmo nas questões psicológicas, as grandes empresas hoje já têm departamentos de RH capacitados para esse tipo de atendimento. O que mais sofre é o pequeno empresário, é o pequeno contratador, que infelizmente é o maior número de trabalhadores que pertencem a esse pequeno estabelecimento. Mas para isso existem as instituições de apoio, SESI, SENAI, SEBRAE, a própria INSS, com programas para socorrer, tanto psicologicamente, quanto tecnicamente, em termos de socorro à pandemia. É importante, doutor Franzé, que esses empregadores estejam atentos a essas questões e reforcem esses cuidados diariamente com o trabalhador? É fundamental. Primeiro, o empregador tem que entender que é obrigação dele. Cabe a ele, empregador, manter o ambiente saudável e seguro e cuidar da vida física e mental do seu empregado, do seu trabalhador. Então, ele tem que estar atento a isso. É dever de todos nós ficarmos em casa quando não estamos trabalhando, evitarmos sair e termos contato pessoal. Nós somos obrigados a usar máscara e álcool gel, manter o distanciamento. Tudo isso é obrigação do trabalhador. O empregador tem obrigação contratar palestras, cursos, seminários, cuidar, ou seja, ter empatia com o seu trabalhador. Esse é o momento crucial da empatia, se colocar no lugar do outro. Para finalizar, a gente está com um pouquinho só de tempo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do que está planejado para as ações do Programa Trabalho Seguro para esse ano que tem. Nós estamos programando algumas palestras, alguns seminários telepresenciais. Nós estamos fazendo alguns, nós mandamos confeccionar máscaras de proteção para doar principalmente para os trabalhadores de baixa renda. Vamos fazer uma campanha com cartazes e, se possível, na televisão, orientando os trabalhadores a se preservar, a si e aos seus familiares. Nós fizemos recentemente um seminário, um webinário muito importante, com apoio da FIEC, da FEComércio e de outras entidades empresariais, em que nós conseguimos reunir milhares de assistentes, seminários de muita qualidade, e nós vamos repetir esse seminário. E a ideia é essa, que a gente consiga superar esse momento, orando para que a vacina chegue para todo mundo em quantidade e qualidade, para que todos nós possamos superar esse momento tão difícil que tanto nos aflige. Todo mundo deseja, né? Obrigada pela presença dos senhores aqui no programa. Bom, o Programa Justiça do Trabalho fica por aqui. e mais informações sobre o TRT será no site www.trt7.jus.br e nas redes sociais. Para acompanhar esse e outros programas, você pode acessar o site ou diretamente o canal do YouTube do TRT. E se você tem uma dica ou sugestão, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 8533889426. Até mais! Legenda Adriana Zanotto